Luiz Carlos Prates, jornalista, radialista e psicólogo brasileiro. É conhecido por participações como comentarista em jornais locais da Rede Globo e do SBT. Prates faz críticas políticas e sociais relacionadas aos acontecimentos do mundo. Foi na década de 1960 que iniciou a carreira como radialista na rádio Porto Alegre. Foi repórter, locutor e narrador de futebol de salão e basquete. Logo depois, trabalhou na rádio Difusora e em seguida na rádio Guaíba, onde permaneceu por quase 10 anos. Entre 1964 e 1969, foi repórter da emissora Voz da América. Em 1972, se formava em psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. No mesmo ano, passou a integrar a equipe da Rádio Gaúcha, onde atuou como locutor por 7 anos. Dois anos mais tarde, migra para a televisão como comentarista do Jornal do Almoço, em uma afiliada da Rede Globo. De 1978 a 1990, participou de quatro edições da Copa do Mundo, onde atuou como narrador esportivo. E é no ano de 1981 que Prates muda-se para Santa Catarina. Em terras catarinenses, ele acumulou experiências na TV Eldorado de Criciúma e TV Record de Florianópolis. Também foi apresentador da TV Com, colunista dos jornais Diário Catarinense e Diário Gaúcho, até janeiro de 2011, data em que foi contratado pelo SBT Santa Catarina, emissora do Grupo SCC, onde trabalha atualmente. Ele atua como apresentador do jornal SBT Meio Dia, blogueiro e colunista em diversos jornais do Estado. E apresenta um programa ao vivo na CBN Lages durante a semana, onde veicula também comentários no decorrer do dia, assim como na Rádio Clube, igualmente de origem lagiana. As colunas, comentários e programas são voltados à discussão de temas relacionados à família, escola, trabalho, empreendedorismo e potencialidades do ser humano ainda não identificadas. Não esconde a adoração pelas mulheres em geral e dedica muito de seus versos a elas. Luiz Carlos Prates, um humanista, enfático, polêmico e assertivo que, como filosofia moral, coloca os humanos como os principais em uma escala de importância. O verdadeiro parceiro que devemos ter para desenvolver nosso empreendimento, nossos leitores e ouvintes.